Estás a fazer live? Tô colocou pocaão ... ... Poco não encontro a tua live ... 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 Para ir compro, bota compro mano Calma ai, calma ai Transmissões direto de Poco 8 Membro do grupo banido Fica sem arranca, olha já foste Isso tambem me apareceu Não tenho arranca, e agora? Calma ai, onde é que se faz aquilo? 3 formador de foto Oi broses, como é que? Estás a ver pedra? Então o recorder, o recorder que sou Estás a ver pedra Bora, bora Bora, bora Bola para todo Vai lá ver se doido direto Vamos abaixar Estás a ver, olha se é um gajo pedra Quem é que está a ver? Não sei Também não é que isso foi inocência Hoje eu não vou te contar nem se tudo Eu vou te acolher Oh mano, como é que você machucou para Alterar a resolução de foto Vai lá ver, vai lá ver Eu já sei espa Pera ai já vou Tô fazendo lá Eu já sei espa Ah pá ta calada Que voce da 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 voce 干etei eu 2560 x 1440 Com caraco 2560 x 1460 x 1460 A cara 1-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 6-6-6-6-6-6-6-6-6-0-% O que? Não, formando Mas sai um x1, bota um x1 Que quer ser um pouco Basta, eu estou lagado Onde é que se mete? Já não sei meter Bota-te meter o líder, não sei meter Cala-te, meu Cala-te, deixa-me cantar, filho da mãe Ah, doce Se fazer o que, meu? Tu cantas mal como o caralho Vai, mete aí tu, mete aí tu Como é que eu mando o meu canal lá? Pedro, vai lá, vai lá ver se está a dar tudo certo ou não, Pedro O link está feito Pequeno, vai lá ver se está a dar tudo certo ou não Vai lá Espera aí Já vou Estou a tentar fazer uma cena Espera aí Como é que está? Pocolha o Youtube Já lá vou ver Ok, pocolha o Youtube Pronto, este dia tem música aqui Já está a travar Está a travar ou o que? Pocolha o Youtube Sim, não? Só que a resolução está a ver se está a travar Está a travar Não, deve-se ver agora Agora mudei uma cena Está gato? Há alguém que vá ver se o Pocol está a travar enquanto eu estou Só que o Pocol está a travar Ah mano, vamo lá Vamo lá Se o Pocol está a travar Se quiserem ir ao canal do Pocol vão aos Pines Cala E dei Pines Pulei que fofinho, já viste o Pines não tocou isso? Tô Cajou que eu gostei de Pines Pulei que eu gostei de Pines Eu estou a travar E ai, está bem?